Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma explicação do que são criptomoedas. Uma criptomoeda é uma moeda virtual, que tem como objetivo a realização de pagamentos, de transações comerciais. No entanto, nos últimos anos, as criptomoedas ficaram mais conhecidas por serem uma opção inovadora de investimento. E o Bitcoin é a principal criptomoeda, como nós sabemos. No entanto, existem centenas, na verdade milhares de criptomoedas. E quando a gente fala de criptomoedas, quero destacar três características que a diferenciam e as tornam inovadoras. Por exemplo, a descentralização, elas não precisam de um ente central, um banco central para serem emitidas. O anonimato, essas transações envolvendo criptomoedas permitem que elas sejam feitas de forma anônima. E também o baixíssimo custo de transação e a possibilidade de se enviar recursos a baixo custo, por exemplo, do Brasil para o Japão, em questão de minutos e custando centavos.